Eu só queria condicionar um negócio pra não perder também o momento, é. Só pra... Uma coisa que eu fui testemunha, que eu realmente testemunhei, foi o processo de como essa história começou a surgir. Eu acho importante falar sobre isso, porque não houve um momento em que a Dani falou assim, eu vou pra imprensa. Exatamente. Eu vou pra tal veículo de imprensa, eu vou falar, esse momento não existiu, né? É interessante a gente marcar isso também. Eu lembro que a Dani, durante uma gravação, a gente tava voltando a se falar, a gente tinha se separado há um tempinho já, se falando, na boa. E a Dani veio falar comigo isso, durante um intervalinho dessa gravação. Você lembra que ano era isso, Adnê? Não, mas a gente pode lembrar... Acho que era 2019, não era? Final de 2019? Final de 2019. Era um momento em que a gente tava no estúdio e a Dani me relatou o que tava acontecendo, me contou pela primeira vez, eu não tava sabendo de nada. E eu fiquei assim, muito chocado, muito impactado, impressionado, porque é uma informação que você recebe e você não tem como falar, pô, que chato, hein? Valeu. Eu acho que é quase uma condenação também, né? Eu sei, obrigado, claro, você não pode me poupar da verdade, né? Mas a partir do momento que você recebe essa informação, você tem uma responsabilidade também, que é caramba. O que eu faço com isso? É, se eu ficar parado no mesmo lugar, sem fazer nada, eu tô errado, né? Eu tô contribuindo, eu tô sendo negligente com a confissão dela. E eu acho, não tenho certeza disso, mas nessa confissão que você fez pra mim, a gente tava microfonado, alguma coisa, tinha alguém perto, alguém ouviu. E aí isso saiu no jornal, depois de uma maneira meio torta, que não era exatamente o que você tinha me contado. Saiu no jornal, você diz, alguém da imprensa publicou sobre isso. É isso, e eu somei o A mais B, era assim, é óbvio, ela me contou, a gente com o microfone, alguém ouviu, saiu. Então não foi... Antes, você tá dando a fazer a denúncia oficial. Muito antes. Você ainda não tinha procurado compliance aí. Muito antes. Eu já tinha falado sobre como era difícil trabalhar com ele, graças, juro pra você, eu preciso falar isso. Eu tô emocionada de estar aqui com o grupo, porque a Maria Claragueiros, o Mauro, a Sininha, mas eles foram as pessoas que mais me deram força, assim. A Maria Claragueiros segurou na minha mão e me ajudou a enxergar que era inadmissível aquilo que eu tava vivendo, porque até eu tinha dúvida se eu tava sendo dramática, sabe assim, se eu tava errada, se eu tava exagerando. Eu também não queria comprar briga com o chefe, porque eu amo trabalhar, então comprar briga com ele, sabe, custaria mesmo a minha carreira, só que chegou num ponto que eu queria sair. Pra mim, eu não tinha medo de ficar, eu tinha medo de sair, eu tinha medo de ficar. Eu me via muito mais feliz, não pegando o avião pra vir pro Rio, eu não queria mais vir trabalhar, eu passava o crachá na portaria chorando, então eu pensei, agora eu tenho que falar, porque se eu sair, vai ser tão melhor pra mim, que eu quero falar. E a Maria Clara falou, vai falar com a Mônica Albuquerque, vai falar, você tem que falar, ele já estava me descredibilizando, ele já tava, ele sacou, acho que antes de mim, então ele já tava nessa estratégia de eu sou louca, eu sou vingativa, é por causa do furo, não é por ter agarrado a força ou assediar, ele espalhou isso pra todo mundo. Eu ia trabalhar, eu ouvia dos redatores, ele falou, você tá com problema na cabeça, você tá com problema psiquiátrico, então ele me descredibilizou antes pensando, se essa me der dor de cabeça falando o que eu faço, já deixou pintar ela de louca antes, mas eles sabiam, e são meus amigos do dia a dia, imagina, minha diretora da escolinha, meu diretor do zorra, minha parceira de trabalho, sabem que eu chego no horário que eu decoro o texto, que eu não sou, tenho defeitos pra caramba, mas não sou louca, e eu fui falar, eu não tive coragem de falar do assédio sexual a primeira vez que eu falei com a direção, pelo medo do estandão. Eu não fui no compliance primeiro, primeiro eu fui na Mônica Albuquerque e na Jasete, que eu falei pra elas que tava insustentável trabalhar num ambiente que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites, que eu não era liberada pras coisas, que eu tava trabalhando com tremedeira, que ele se aproveita das brincadeiras pra brincar ereto, que ele pega de verdade, ele tenta enfiar a língua de verdade, não é selinho, não é piada, não é brincadeira. E isso tudo em cena ou fora do... Fora, fora, mas no ambiente de trabalho, ali no corredor, no camarim, onde a gente se encontrava. E falei com ela, e eu tinha tanto medo da imprensa, porque a gente passou uma situação de divórcio tão dolorida, a nossa vida já virou um circo na imprensa, né? Tem um tipo vazou, vazaram informações e tem especulação e exposição que é tão ruim, que eu pensei, eu não quero passar isso de novo, então se eu falo isso, vai virar isso. Então eu segurei até quase explodir, porque eu não queria que fosse pra imprensa. E é engraçado que nós não fomos, essa é a primeira vez que a gente tá aqui falando porque a gente tá sofrendo uma segunda onda de violência, não bastasse o assédio, tem esse lugar de ser descredibilizada, de ser taxada de louca, desqualificada. Então graças a esse ataque de estratégia de abusador, de pintar as vítimas de loucas, vingativas, mentirosas, a gente tá sendo obrigada a falar, porque senão a gente não viria pra imprensa.